em breve Paulinho japonês também arrebentando no Tik Tok. Vamos lá galera, vamos para os iniciais, na tela pra você curtir aí, começando pela equipe do Santo André Entelli, com um Caio, cinco Gleidson, dezessete Leandrinho, vinte e um Tom, oitenta e nove Tiago Cabeça, o treinador é o Sidão. Tá aí então a escalação com os iniciais da equipe do Santo André Entelli, a equipe do Corinthians, comandada por André Biet, vem a quadra com um careca, quinze lé, sete rabisco, dois, tá lá do rabisco do outro, contra uma equipe do Santo André, que mantém a sua base de vários jogos, mas é uma equipe, é um pouco mais pesada do que a segunda formação que vem depois. Vamos lá, já mandar aquele abraço pra galera, Lu Valério, sempre manda abraço pra gente, ela sempre manda mensagem, e o Douglão que tá curtindo com a gente, alô Douglão, aquele abraço pra você, rabisco, aí a marcação chegou em cima, Leandrinho, esperta o rabisco, já tenta o passe, que ainda joga da Davis, com lé! O Corinthians! Edilé! O convocado tá aí, mostrando porque tem muita qualidade, coloca essa bola no fundo da rede no início de jogo, gol importante pro Corinthians, Paulinho! Gol, é um golaço coletivo, né? Lembra que eu falei, ó, o Tatinho saindo nas costas, era o Davis ali, né? O rabisco fez uma ótima jogada, o Davis saindo nas costas, passe aí, interceptação acontece no meio do caminho, olha o chute frontal, e o Careca de novo faz a defesa! João Victor também já enquadra, peças modificadas, Jackson coloca essa bola na frente, olha o Corinthians chegando, bom toque, olha o chute, a defesa do Caio depois da finalização do João Victor ou foi direto? Tive toque com o Leandrinho, tenta o passe, acha o passe à frente, a proteção do Thiago Cabeça, Leandrinho! Gol, gol, de Leandrinho para o Santo André em tele, olha o passe que ele acha e como ele se apresenta pro bate, e essa rolada foi com o chute pelo Israel, o Leandrinho chegou batendo firme, um lindo gol pra deixar tudo igual, a habilidade do contra-golpe, o Corinthians, a equipe do Santo André já fica com ela, Leandrinho, linda jogada, escapa bem, boa a inversão com o Leandrinho, entrou pisando, pode bater, moveu com o Leandrinho, a chapada em cima do Thiago Cabeça e ela sai na sequência! É, retomou pro Corinthians já, deu passe, o Corinthians chega, bola tocada, Jackson ameaçou, bate, rolou de calcanhar, Lé chegou, batendo pro gol, ela vai pra fora! Mas houve uma defesa espetacular do Caio! E aí o Neguinho realmente vier, é o João Vitor, né, que tem o apelido de Neguinho, vai ficar João Vitor mesmo, que a gente vai ter o Neguinho. Guilhermão, devolveu com o João Vitor, uma chapada demais e o Caio faz uma defesaça! Que defesa do Caio sensacional! Exatamente, né, lembrar que dos playoffs dos oito jogos das oitavas, nós fazemos sete, nas quartas de final dos quatro nós fazemos três e a semifinal e a final aqui com a gente. Bem demais, vamos lá na emoção, como já te elogiaram, Paulinho sempre muito contundente. Vamos lá, bola na frente, bola já tocada, vai pra fora, é posse de bola pra equipe do Corinthians, vamos nessa! Vamos na torcida. Bola agora com o Leandrinho, o Leandrinho já toca essa bola na frente, olha a chance agora do giro pra batida, o Careca pega! Thiago Cabeça ganhou espaço do Lé, ele ainda briga contra a marcação do Lé, toca pra trás, Leandrinho, Careca com a perna esquerda, salva! Espetacular o goleiro do Corinthians! Olha a bola na frente, o Corinthians retoma, vem num contra-golpe rápido, Éder Lima, girou, batendo, ela vai pra fora também! É um jogaço, é lá e cá, finalizações dos dois lados, a resposta veio com esse aí! Dois belos, duas belas defesas do Careca, né, nos dois chutes do Thiago Cabeça, a defesa do Corinthians quis brigar contra uma linha que já tava pressionando. Ele escapou da marcação, já dá o passe a frente, jogada no pivô, gira a batida de canhota curta, voltou o remote, a batida do Thiago Cabeça pra fora! É o Leandrinho com os pivôs, né, a equipe do Corinthians tem que se ligar, qual é o jogador que tá metendo mais a bola no pivô, que tá dando perigo? Já fez um gol assim, com assistência do Israel, agora já jogou duas bolas pro Thiago Cabeça, fechar esse vão da perna, né? Espetaculares, veio o Corinthians, Guilhermão ficou de frente, o pivô foi contra a marcação do Gleitson, levou pro corredor, parou, evita a saída de bola, Guilhermão, dá o passe, com o Tatinho, é do jeito que ele gosta, ele bate, pega o Caio de novo, Marcelo, dá o passe com o Lé, os últimos dez segundos agora, Davis, rolou mais atrás, Lé, parou, pensou, tocou, Marcelo, acha no fundo, Jackson, domina o rolou pra trás, olha a chance do gol do Davis, pega o Caio de novo, o cara do jogo, salva mais uma. O Corinthians acelerou a bola lá no fundo, o cara da segunda linha não chegou, Marcelo, acelera, quem é que tá aqui? O Gleitson não chega na bola, o Jackson domina e joga a bola pra dentro.